Naquela época, como é óbvio, o tipo de informação, a forma como circulava, era, comparativamente até hoje, tipo, diz-a-me uma linguagem cinematográfica, era integrama lenta. Havia um grande respeito, de certo modo. Era a música de rua, era o regresso, digamos, à espontaneidade, à força do rock'n'roll. Logo às seis da manhã já lá estávamos todos, fazíamos diretas, íamos todos para a Feira da Ladra. Qual é que hoje, uau, sempre bem. Vem no mar, dá-me a ser curado. Porém, dá-me, 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 dá-me. Pá, queríamos marcar a nossa posição e todas as bandas marcaram, de certa maneira. Éramos aprendizes de músicos que não tínhamos dinheiro, não tínhamos instrumentos e, portanto, é fundamental, digamos, que é essa liberdade, essa crueza que o punk nos trouxe. E depois, logo no dia a seguir, o pessoal combinou a mexer na Feira da Ladra e, não sei o quê, e a partir daí, a vida mudou. Abertura 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 Obrigado.